Você que tá me assistindo, você pode ganhar essa câmera. Não é essa aqui, essa aqui é a minha. Você pode ganhar essa aqui, ó. Essa que tá na caixa, ó. Tá vendo essa aqui na caixa? É a Brave 7, da Acaço. Então, se você que tá me assistindo quiser ganhar essa câmera, esse mesmo modelo de câmera, que é essa aqui, a Acaço Brave 7, que é aquela ali, ó, lacrada, fechada, você pode mandar um vídeo pra cá participando do desafio do inscrito e respondendo por que você merece ganhar a Acaço Brave 7, tá? Mande um vídeo editado de 8 minutos. E esse vídeo não pode ter imagem de terceiros, não pode ter música de terceiros. E você, eu vou colocar, aqui nessa live tem todas as orientações, tá? Nessa live, na descrição dessa live, tem todas as orientações pra você que quer participar desse concurso. Não é sorteio, tá? Até o dia 24 de julho, você vai poder mandar o teu vídeo respondendo por que você merece ganhar a Acaço Brave 7. O vídeo mais criativo, eu vou colocar, eu vou separar os 5 mais criativos no enquete. E o mais criativo leva a câmera. Não é sorteio, tá? Eu vou colocar no enquete os 5 mais criativos. A galera vai votar. A decisão final é minha. Mas, obviamente, se a galera estiver gostando, porque o vídeo realmente ou é engraçado, ou é criativo pra caramba. Então, vai ter a participação do público. Não é sorteio, tá? O vídeo mais criativo com a resposta de por que merece ganhar a Acaço Brave 7, leva... Leva essa aqui, ó, que tá na caixa, tá lacradinha. Ela vem cheia de acessórios, tá? E é uma câmera que eu tô testando aqui. Isso aqui foi o pessoal da própria Acaço que me mandou. Eu pedi pra eles me mandarem uma câmera extra pra eu fazer essa promoção, tá? Esse concurso. Quais são as obrigações de você que quer participar? Você tem que estar inscrito aqui no canal, ou inscrita. Você tem que me seguir lá no Instagram e seguir o perfil da Acaço Oficial. Tá aqui na descrição os dois perfis, Chico Sepúlveda e Acaço Oficial. Tem que seguir esses dois perfis no Instagram. Tem que estar inscrito aqui no canal e mandar um vídeo sem conteúdo de terceiros. Mandou música de terceiros, tá desclassificado. Mandou imagem de terceiros, tá desclassificado. E manda um vídeo de oito minutos, editadinho, bonitinho. Eu vou... Manda, sobe lá pra teu Google Drive, pro teu OneDrive, pro baralho Drive. Compartilha com o meu e-mail que está aqui na descrição. Eu vou baixar, vou publicar aqui no canal e você já tá participando. Você tem até o dia 24 de julho. 24 de julho pra mandar o vídeo. Dia 30 eu vou anunciar o vencedor ou vencedora, beleza? Tá aqui. A câmera, ela tem visor frontal, tem o visor traseiro com touchscreen. Filma 4K, 30 frames por segundo. 1080p, 60 frames por segundo. Tem um ângulo de abertura de 170 graus. Tem estabilizador de imagem. Ela aceita microfone USB tipo C. Tá aqui, ó. Você coloca o microfone. Então dá pra fazer motovlog com qualquer microfone USB tipo C. Tá? Encaixou aqui, ó. Dá pra fazer motovlog tranquilo. Ela vem com uma baralhada de acessório, galera. Dá pra fazer tudo. Motovlog vem com tudo. Você não precisa nem se preocupar. E é uma câmera extremamente leve. E com isto que você está vendo aqui, ó. Fora dessa... Isso aqui é um frame pra você prender nos acessórios da GoPro, tá? Aqui, ó. Mas se você estiver mergulhando com essa câmera, você não precisa de mais nada. Não precisa de câmera estanque. Do jeito que está aqui, você mergulha 10 metros por 30 minutos. Então é uma câmera à prova d'água do jeito que está aqui. Você pode mergulhar até 10 metros. Então, bem legal. Eu estou super satisfeito. E é uma parceria daqui do canal com a equipe da... O time da Acasso. Então eu pedi pra eles mandarem mais uma. Mandaram essa aqui, a que é minha. E mandaram mais uma pra eu poder fazer esse concurso pra vocês. Então, Bruno, se quiser fazer um vídeo. Você que está me assistindo, tem um canal, não tem canal, quer ter um canal, está sem câmera. Pô, pega o celular, faz um vídeo criativo explicando por que você merece ganhar essa Acasso Brave 7. Todas as informações estão aqui na descrição desta live, tá bom? É só seguir e está fácil, tá? Não é concurso. Não é sorteio, é concurso. Não é sorteio, galera. E eu acho bem mais legal porque a gente acaba se divertindo com os vídeos. Eu espero que venham vários vídeos divertidos. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!